você lembra quando a gente começou a conversar que eu disse pra você que eu não gostava de nada nas entrelinhas e você me disse que tudo bem porque você era um cara super sincero e super direto então que merda de mensagem foi aquela ontem precisamos conversar precisamos conversar isso não é coisa que se fala para quem tem ansiedade e você sabe que eu tenho que eu tomar remédio controlado só não tô surtando aqui porque eu tô medicada que você queria queria terminar comigo era só falar na cara mas aparentemente eu sou só um passatempo pra você né e daí só fazem três dias que a gente conhece já é um relacionamento e isso é uma puta falta de responsabilidade afetiva você ia terminar as coisas pelo whatsapp quer saber desse tipo de gente eu tô fora eu cansei quer conversar vai conversar com a sua mãe e pergunta pra ela que merda é de onércio eu tentei muito eu tentei ignorar o fato aqui que seu nome era feio pra fazer a coisa andar né mas a sua mãe teve nove meses pra pensar e ela escolheu o pior de todos os nomes que 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 é tá me olhando com essa cara porque parece até que ia me pedir namoro ai dionércio 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 volta aqui eu aceito o nome não é tão ruim ruim é né alércio dionércio dionera e aí Vamos lá.